No Rio Grande do Sul, a violência numa das rodovias mais movimentadas foi flagrada por câmeras de segurança. No meio da estrada, uma manobra perigosa. Próximo ao pedágio, o motorista cruza a pista, mas desiste e tenta voltar. Um caminhão que vem atrás o atinge em cheio. Agora, outro flagrante. Enquanto o trânsito está parado logo à frente, o carro cinza não freia. O carro cinza desvia, mas vai direto para o canteiro central. Os condutores estão sim se portando de maneira mais agressiva, com pressa de chegar ao destino. Isso é uma realidade. O descuido ao volante e a imprudência dos motoristas foram as principais causas das ocorrências registradas aqui na BR-290, que liga Porto Alegre às praias do litoral. Uma combinação que já fez aumentar em 20% o número de acidentes em relação ao verão passado. No caso deste acidente, a culpa foi de um pneu furado. O motorista perde completamente o controle e sai da pista. E o que falar do condutor deste ônibus? Primeiro, ele ignora uma moto e dois carros e atravessa a rodovia. Do outro lado, ele repete a imprudência. A gente fica espantado, muitas vezes, com as atitudes de alguns motoristas, da maneira como eles se portam. O usuário, infelizmente, não tem a educação para trafegar em rodovia.